Já está chegando a hora de ir, venho aqui me despedir e dizer Em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você Só me resta agora dizer adeus e depois o meu caminho seguir O meu coração aqui vou deixar, não ligue se acaso eu chorar Mas agora adeus, só me resta agora dizer adeus e depois o meu caminho seguir O meu coração aqui vou deixar, não ligue se acaso eu chorar Mas agora adeus, já está chegando a hora de ir, venho aqui me despedir e dizer Em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você Só me resta agora dizer adeus e depois o meu caminho seguir O meu coração aqui vou deixar, não ligue se acaso eu chorar Mas agora adeus, só me resta agora dizer adeus e depois o meu caminho seguir O meu coração aqui vou deixar, não ligue se acaso eu chorar Mas agora adeus e depois o meu caminho seguir